Pegue os seus pontos fracos Cate e junte os seus cacos Sinta meu estilo oco e opaco Um aviso aos navegantes Passageiros tripulantes Nada será como antes será O amargo gosto doce Sei que foi ela que trouxe Bela o grau de eu não lembrar De nada antes dela Só eu vejo os tons em sua aquarela A paixão não tem cautela E o amor é uma capela Tão sagrado quanto o nosso infinito Tão profundo e delirante Eterno cavaleiro errante Quase um Don Quixote de cerrantes O amor que a gente sela Desde as pedras na janela Tudo passará por nós Ficamos eu e ela Será que o tempo não congela? Será Será No começo O primeiro aviso Coração dispara E os pés perdem o piso Congela Sem ela espera De primavera De primavera A primavera Amor Costeiro de regra severa Nos simples sonhos Felicidades simples Um sonho é lindo Indo e vindo Indo e vindo Às vezes chorando Às vezes rindo Será Será que o tempo não congela? Será Que hazzle Soppela